Combater e prevenir a violência contra a mulher é o principal objetivo do Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, instituído em Santa Catarina por meio de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado. O Código Sinal Vermelho consiste em um sinal em forma de X que pode ser feito pela vítima de violência doméstica na mão, com caneta, batom ou outro material acessível para sinalizar o pedido de socorro. Conforme o texto da lei, o protocolo básico do programa determina que, ao identificar o pedido de socorro, o atendente de estabelecimentos comerciais deve coletar os dados da vítima e informar a Polícia Militar por meio do número 190. A autora da iniciativa é a deputada Dirce Heiderscheid, do MDB. Mais um instrumento como medida preventiva da violência contra as mulheres. Seria uma maneira dela, sem comprometimento nenhum, poder sinalizar à sociedade, a alguém que está sendo vítima de violência. Então seria mais um instrumento para ajudar as nossas mulheres que sofrem tanto com relação à violência contra as mulheres. Então... Seria uma maneira als statistically universal, mas atendente de acordo com o pedido de socorro.